Produto importado é só isso que você vai encontrar nessa loja. Eu tô no ponto do importado, eles estão fazendo uma liquidação. Desde a primeira vez que entraram no Shopping Tour, entraram pra detonar, eles entenderam muito bem o espírito da coisa, só que eles resolveram baixar o preço de tudo, tá? Mas além da liquidação, com aqueles produtos que de repente você já até conhece, eles têm uma novidade aqui que tá nota 10, é campeoníssima, é uma parca que tá vendendo muito. Em qualquer loja do shopping você vai pagar pelo menos 150 reais, aqui custa 49 reais. Olha, é toda matelada, o capuz é matelado, se você quiser ele pode sair. Tem a cordinha aqui na cintura e em várias cores. Gente, por 49 reais leva, não existe preço, isso aqui é pra aproveitar, pra detonar a compra de monte, tá? Essas camisas aqui, olha só, são listadas, importadas também, 7 reais e 90 centavos, tem várias cores pra você escolher. Essa outra tá muito bonita, com bordadinho, tá custando 9 reais e 90 centavos, também tem bastante opção, dá pra você aproveitar de monte, tem até as lisas pra você que prefere, e tem a parte infantil. Por exemplo, essa jaqueta aqui, 5 reais e 90 centavos, é uma delícia, a criançada fica super confortável. Macacãozinho, 6 reais e 90 centavos, é uma gracinha, colchoado, dupla face, pode usar dos dois lados, tem várias cores. E os tênis musicais, qualquer um você vai pagar 7 reais e 90 centavos, ele toca a música mesmo, ó. Uma graça, né? Então aproveita, Ponto do Importado vai ficar com essa promoção até outro sábado, é isso? Até sexta-feira, sábado eles não abrem aqui, tá? Mas nos outros dias estão te esperando, eles aceitam todos os cartões de crédito, facilitam em até 3 vezes, nas compras acima de 160, você pode dividir em até 4 vezes, você escolhe. Rua Conego Martins, 51, no Bom Retiro, telefone é 220-2211. Moleza que nem essa, difícil de encontrar, então corra pra cá, o Ponto do Importado. Obrigada.